Quando você entrar num restaurante, se teve uma pessoa que não gosta de você, ótimo, ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele.